E aí, pessoal! Beleza? Rafael Bessiani aqui com vocês e hoje vamos falar desse assunto que tá pegando muita gente por aí, o golpe de notas fiscais eletrônicas, o golpe envolvendo notas fiscais eletrônicas. Tá rolando muitas fakes aí de notas pela internet, tá, pessoal? E é importante você ficar por dentro, saber se prevenir, né, pra acabar aí não tendo extravio de dados ou não colocando até mesmo, de repente, né, os dados aí das suas empresas em risco, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Vamos lá! Antes de mais tudo, carimba aquele like, se inscreva no nosso canal e ativa as notificações, assim você não perde por nada todo o material que a gente solta por aqui, beleza? Bom, vamos lá! Golpe da nota fiscal falsa, pessoal! O que é isso? Como é que funciona? Como que a gente pode se prevenir? O seguinte, é muito simples! É enviado pra você, né, uma nota fiscal fake, tá? E ao você fazer o download desse documento, né, você pode aí ser vítima de ataques hackers ou de vírus, né? Então, é simples dessa forma. A gente sabe que durante datas de prestígio, comemorativas, né, como é o caso do Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, por exemplo, esse tipo de prática, ela é mais recorrente. Acontece que dentro do cenário que nós estamos hoje, da pandemia, né, muitas pessoas têm movimentado o cenário digital, né, comprado muita coisa pela internet e tudo mais. Principalmente aí, quem já vende serviço, produto, né, essas práticas têm aumentado, esse tipo de serviço têm aumentado bastante na internet. E certas pessoas têm aproveitado disso, né, pra fazer esse tipo de ataque, né, esse tipo de crime, vamos dizer, né? E quais são as consequências desses atos, né? Se você fizer um download, isso é muito importante, tá, pessoal? Você só pega esse vírus, ou você só pega esse ataque se você fizer o download. A partir do momento que você faz o download, você abre portas, tá, pra esse tipo de ataque acontecer, ou pra essa infecção acontecer na sua máquina, né? Então, você simplesmente abrir o e-mail, não, você não pega nada. Agora, se você faz o download, aí é que tá o problema. Então, se você tem dúvida, né, entra em contrato com a empresa que você contratou, ou comprou algum produto, serviço, você fica com ela, né? Ou então, até mesmo, peça a alguém, ou manda um e-mail, né, pra dar uma olhada. Só não abra, não faça esse download se você não tem certeza, beleza? O que que pode acontecer, então, né? Primeiro ponto, perda de documentos, né, dados roubados, comprometimento da segurança da empresa, e até sem falar nos prejuízos, né, envolvendo a própria máquina, né, que o computador pode estragar e tudo mais. Agora, o mais importante, como que você pode evitar cair nesse tipo de ataque? Ó, pessoal, é importante dizer que esses tipos de ataques, eles vêm nos detalhes, eles são minuciosos. Então, eles vão mudar uma letra aqui, um domínio ali, e na correria do dia a dia, a gente acaba não percebendo, tá? Então, muita atenção. Quando você for entrar pra mexer com qualquer coisa fiscal, dá uma parada, realmente seleciona aquele tempo ali pra identificar se é um arquivo verdadeiro, ou se pode ser um golpe, como que é, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Primeiro ponto é você ver a descrição da empresa e do produto, tá? Dá uma olhada na empresa, vê se aquele nome tá escrito corretamente, se é aquilo mesmo, verifica se você, se é uma das empresas que você realmente tem contratado, né? É importante tá ciente das coisas que você tem comprado, contratado, pra você ter uma linha ali de parâmetro pra julgar, né? Então, observar a descrição da empresa e dos produtos, e também o e-mail que foi enviado pra você, tá? Porque, o que que acontece, pessoal? Essas empresas, elas possuem uma identidade. Então, elas não vão utilizar e-mails padrões, como, por exemplo, arroba Hotmail, arroba Gmail, arroba Yahoo, arroba UOL, né? Geralmente, elas vão utilizar o e-mail da empresa. Então, vem o nome da empresa ali no e-mail, arroba Enotas, arroba Americanas, arroba Magazine Luiza, enfim. Você vai identificar o nome da empresa e ver se tá certinho aquele e-mail ali, né? Porque, quem vai ter acesso a esse e-mail, são só simplesmente pessoas que fazem parte da empresa, tá? Então, pra uma pessoa conseguir mandar pra você um e-mail com a identidade da empresa, simplesmente ela não vai conseguir, tá? E se por acaso ela conseguir, foi porque ela deve ter hackeado o e-mail de alguém, ou alguma coisa do tipo. Porque é muito, muito raro, tá? Então, identificar, segunda dica é identificar aí o e-mail que foi enviado pra você. Além disso, é muito importante você ficar de olho nas extensões, né? Dos arquivos. Arquivos com a extensão SXE, BAT, .com, .vbs, são arquivos perigosos, tá? Então, não abra se você verificar ali que a extensão tá marcada com esses finais, tá certo? Agora, eu vou colocar aqui na tela o exemplo pra vocês verem de uma nota fiscal falsa e uma nota fiscal verdadeira. Vamos lá. Pessoal, como vocês podem ver, olha só. Se passar batido, se você olha assim rápido e tal, você realmente pode ser vítima desse golpe. Vocês veem aí a esquerda, né? Esse é o e-mail verdadeiro, tá? O da esquerda é um e-mail verdadeiro, aqui dá notas. E observe que as informações são claramente listadas, né? E de fácil identificação, ao contrário do outro, né? Que é falso, um típico golpe de fato. E você nem encontra ali, olha pra vocês verem, a descrição do produto, nem mesmo as informações geral de um modo claro, e sim um montuado de números, tá? Muitas pessoas pensam, ah, nota fiscal deve ser isso mesmo, né? Na verdade, não. Olha pra você ver, tem tudo uma descrição certinho. E lá no outro é só um amontoado de números. Então, primeiro ponto que fica claro. Segundo, se a gente for parar pra analisar, nesse segundo nem tem mesmo a empresa que emitiu o documento, olha só. Tá vendo? E, assim, parece simples a identificação aqui agora, né? Que a gente tá mais tranquilo e analisando com calma, mas o problema é exatamente esse. Durante o dia a dia, ali, os serviços, os trabalhos, todo mundo às vezes com a cabeça cheia, pega um e-mail desse, né? Você acaba não prestando atenção direito e termina, pode terminar aí como refém desse tipo de fraude. Portanto, é muito importante essa atenção nesse momento na hora de identificar. E aqui, é aquilo que eu disse. Se você tem alguma dúvida, né? Entre em contato com a empresa ou entre em contato com o suporte. Verifica se realmente foi enviada essa nota e tudo mais. Agora, uma boa dica pra quem é empreendedor aí e quer acompanhar de perto, né? Essa consulta das notas fiscais, né? Tanto de notas emitidas quanto de notas tomadas, é muito legal. Você está com acesso a uma solução, né? Que permite essa consulta e esse monitoramento desses documentos fiscais, né? Assim, qualquer movimentação, qualquer ocorrência envolvendo essas notas, você vai ter acesso aí em tempo praticamente real, tá certo? E isso evita, às vezes, que você seja vítima de uma nota falsa, de uma nota que não está listada no site da Secretaria da Fazenda, por exemplo. Se você quer mesmo ser um espelho da prefeitura, né? Ter acesso aí, ficar sabendo de todas as notas que foram emitidas, canceladas, até mesmo pelas empresas dos seus clientes em tempo praticamente real, até mesmo quando a prefeitura está fora do ar, então você precisa conhecer o Enotas Consulta, tá, pessoal? Essa solução automática que vai te ajudar a escalar ainda mais o seu negócio e tirar toda essa burocracia, essa preocupação com as notas fiscais. E para finalizar, eu queria deixar um apontamento aqui, um destaque, né? Que se por acaso você identificar qualquer tipo de fraude envolvendo esses documentos fiscais, você precisa marcar o e-mail como spam e fazer uma denúncia ao Centro de Atendimento a Incidente de Segurança, o CAIS, tá ok? Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, tá certo? Lembrando que para e-mails maliciosos, você vai encaminhar um e-mail para artefatos.cais.rnp.br E no caso de páginas falsas de instituições, né? Você deve reportar isso para phishing.cais.rnp.br Vou estar deixando aqui também esses e-mails na descrição do vídeo, beleza? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço para você que me assiste e até a próxima.